Show do R Show do R Show do R é sensacional Desativar invasões aqui, que eu não quero invasões E gente, bem vindo ao Show do R E eu sou o R, hoje estou aqui de novo Com o Dying Light, eu já não lembro mais que episódio que estamos Que faz tempo que eu não gravo Certo? E eu tenho que comprar a antesina Do Ryze, e enquanto eu vou indo lá Apesar de ser noite, eu acho que eu não vou a noite não Lembrando que estamos no modo difícil Então vamos fazer o que? Eu vou tirar um cochilo aqui Certo? Vamos tirar um cochilo rapidão Aqui no nosso quarto Vamos esperar até amanhecer Que aí a gente vai poder ter uma chance Um pouquinho maior de encarar o Ryze Neste problema, né Que estamos tendo aqui Deixa eu só confirmar se o microfone está gravando Senão eu vou ficar bem em pé da vida Provavelmente está Então eu vou acreditar nessa teoria Muito bem gente, vamos lá então Vamos lá Eu andei vendo que esta série aqui É a série que tem menos comentários É a série que tem menos visualizações E isso tem me desmotivado bastante Em continuar a série E por ter me desanimado Eu andei pensando sinceramente Em parar a série Determinar com ela aqui mesmo Mas eu tenho que Ai meu Deus Jade, o que você quer Jade? Sim, na linha Alguma coisa errada? Não, não É que Escute Sei que está fazendo isso Para se redimir Porque o Amir morreu Salvando sua vida Eu estou fazendo isso Porque é o único jeito Se a gente não conseguir A antizina do Ryze As pessoas vão começar a morrer Não é? Eu encontrei o Amir Logo depois da infestação Eu não conheci ele Por muito tempo Mas ele foi o melhor E um dos homens mais decentes Que já conheci na vida Ai, deu uma travadinha aqui Olha, eu só queria que você Soubesse que eu não culpo Mas o Amir Ele sabia do risco E Crane Eu agradeço pelo que você está fazendo por nós Eu Olha Jade A gente conversa quando eu trouxe a antizina, tá? Tá legal Vá, mas o monte de novo Deixa eu terminar de falar O que eu quero falar, pô Menina chata Eita porra É, outra travadinha Acontece uma travadinha nesse jogo Específico Porque esse jogo é pesado sim, né? De fato ele é bem pesado Eu dei uma diminuída Assim, total nos gráficos E tudo Em tudo mesmo do jogo Eu estou com Jogando o jogo Na forma mais leve possível Pra poder Tentar gravar Esse episódio Da maneira mais agradável Porque as vezes acontece Uma Uma cena pixelada Eu chamo de cena pixelada Por quê? Porque o jogo é tão pesado Ai quando vai gravar Essas cenas pixeladas Ficam na renderização Porque o jogo tem muita informação Muita Muita Não sei por que isso acontece Pra falar a verdade Entendeu? Eu renderizo errado Só esse jogo O resto dos jogos Conseguem renderizar Perfeitamente Não acontece esse tipo de problema, né? E aí que tá galera É Isso também me Desmotivou Até porque Não é uma coisa legal Pra série, né? Trazer um vídeo Com uma qualidade Um pouquinho inferior Da maioria dos outros, né? Só porque o jogo É mais pesado E parece que Estamos tendo um problema aqui Ai, ai Quase caí O que é aquilo ali? São dois inimigos? Tá Deixa eu ver se eu tenho uma pistola Cadê minha pistola? Tá aqui E você Volta aqui Ai Ah, sério que eu perdi vida Com o carro? Agora você vai voltar Vai voltar porque tomou um tiro Entendeu? Olha aí Pronto, matei Ai, ai Deu uma travada E eu perdi vida Caindo num carro Lembrando que o carro Era pra amortecer Minha queda, né? Mas tudo bem Não foi o que aconteceu Então o que eu quero fazer Eu quero que vocês Comentem aí O que eu faço Se eu paro com a série mesmo Se vocês acham que Se vocês estão assistindo Por que eu estou gravando Um vídeo hoje mesmo Entendeu? Que eu poderia estar gravando Outro jogo Que vocês gostam mais E tal Isso depende de vocês Porque sinceramente Não adianta eu tentar Gravar um Um jogo E não agradar vocês, né? Eu tenho que agradar vocês Eu tenho que trazer Jogos que vocês querem assistir E se eu trago um jogo O que vocês não querem Mas estão assistindo Porque, sei lá Estão assinados no meu canal E não tenho o que fazer Não tem coisa melhor pra assistir Eu acho melhor Vocês comentarem aí Comenta aí Se eu continuo Se eu paro Isso depende muito de você Aqui, certo? Seu comentário é muito importante Não pense que eu vou deixar De ler seu comentário, certo? Eu leio todos os comentários As pessoas não comentam mais Hoje em dia Eu tô achando muito estranho Eu tenho muito pouco comentário As pessoas não gostam De interagir comigo Sei lá Opa Já cheguei no Seu puto Quero falar com o Ryze Brecken me enviou Aquele babaca da torre? Ok, e o que ele quer? Não Com o acordo com o Ryze Não com os lacaios dele É Deixa eu passar Nossa, deu muito pau agora Vamos lá, então É É aqui Cheguei aqui Vamos lá ver o Ryze Oi Capião Oi Capião A sua esquerda Ou a minha esquerda Pois é Coitado Você tem cara de ser da torre O que que é? Eu quero fazer um acordo Um acordo Por antesina Deixar tempos difíceis E o que você oferece em troca? Hum? Seus serviços? Leondade? Talvez eu fique com ambos Fale com o Karim Ele é um dos nossos Faça o que ele pedir E talvez Ryze de antesina Para todos vocês Entendido? Acho que eu não tenho escolha Perspicaz Bom, aproveitar que ele usou isso aqui como arma Vamos levar Ah, não dá pra levar Deixa pra lá É, vou deixar essa arma aí Essa arma não é legal de usar, né? Afinal foi usada pra cortar a mão de um cara aí Que Que sejamos sinceros Não é um cara ruim Vai travar na puta que pariu o jogo Pronto Entramos aqui Tem apoio de habilidades que não foram utilizadas Aham, claro Sabia que você dizia isso É você ou Karim? Aí está você Rice falou que você viria Sou o Karim Crane Americano Eu tenho um tio lá Mora no Texas Você é do Texas? Um cowboy? Sou de Chicago Ok, Al Capone Vamos manter contato pelo rádio Assim terei certeza de que está indo para o lugar certo E onde é exatamente? Você vai escalar torres de antenas Pra ligar os moduladores de rádio de ondas curtas Quase todos os caras aqui são lentos Gordos ou bêbados demais pra subir numa torre dessas Sem acabar morrendo E se eu fizer isso consigo antes Isso é entre você e o Rice Eu não devo falar por ele Não fale Ele não lida bem com decepções Ai, ai Bom, gente Eu vou fazer esse episódio durar uns 10 minutos mesmo, certo? É bem curtinho Você é que não dura nada Vou terminar o episódio por aqui Antes mesmo de isso calar a porra da torre Então lembre-se O motivo especial desse vídeo é mais pra saber Se vocês querem que a série de Dying Light continue, tá? Não adianta eu ficar postando aqui E vocês só... Como vocês perceberam Assistindo e por assistir Vocês tem que gostar da série, né? Então aumenta aí O que vocês estão achando da série Se vocês querem que ela continue Se vocês querem que realmente Não acabe aqui e agora, certo? Então é isso Esse foi o vídeo Fica um show do... Breve! Fui!